Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Europa com Tudo e vamos fazer agora mais um vídeo sobre moedas de 2 euros. Então já pedi àqueles aí que não se inscreveram no canal que possam fazê-lo para dar uma forcinha para o canal crescer, beleza? Temos alguns outros vídeos aí sobre as moedas de 2 euros e hoje eu vou falar um pouco sobre essas moedas aqui ó, desses bonequinhos que parecem desenho de criança. Olha que show galera, então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Essa moeda, ela representa a união monetária econômica aqui da Europa. Então todos os países do euro né? Tem uma moeda dessa com esse desenho aqui de um bonequinho, que realmente parece um desenho de criança e com o símbolo aí do euro né? Que é esse aí da figura. Bom, essa moeda aqui, ela pertence ao país, deixa eu olhar aqui rapidinho, que tá a letra bem pequenininha. Ah, essa aqui é da Alemanha, Deutsche Republik. Então tá aí ó, uma das 2 euros da Alemanha. A segunda moeda... Ah, essa aqui é da Holanda, tá escrito aqui em cima, Netherland, então EMU, 1999 a 2009. Então comemorando aí os 10 anos da União Monetária Econômica aí do euro né? Então a primeira foi da Alemanha e essa aqui é da Holanda, tá aí pra vocês no detalhe. A próxima... Ah galera, essa aqui é da Grécia, tá vendo? Aqui é as letras em grego, que obviamente não vou conseguir ler pra vocês, mas tá aqui em cima, na parte de cima. E a mesma data aqui, 1999 até 2009. E essa é a moeda comemorativa. E essa é da Grécia. Show! A próxima... A próxima moeda aqui do nosso bonequinho é... Ah, essa aqui é da Irlanda. Tá aqui em cima, Eire, um detalhe. E podem ver que é a mesma data né? Tá aí o detalhe pra vocês. Tá aí o detalhe pra vocês. Essa moeda proveniente da Irlanda ou... O Eire, que é a abreviatura do país. Então, show! E a última... E a última que eu consegui aqui da coleção, por enquanto né? Não tem de todos, mas... Consegui essas 5 aqui, esses países. Essa aqui... Ah, é da França. Olha! República... República Françoise. Ou República Francesa. Tá aí pra vocês. Mesma data. 1999 a 2009. E mais um país aí com... Essa moeda... Comemorativa aí do... Da União Monetária Econômica do Euro. Veja, pessoal. Tem alguns países que não fizeram porque, por exemplo... A... Croácia... Entrou agora há pouco tempo no Euro né? Tem coisa de... Acho que não tem nenhum ano, mais ou menos. Que a Croácia começou a... A usar o Euro. Então tá aí. Agora vou dar uma repassada pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Então temos aqui, recapitulando nessas 5 moedas. França. Grécia. Alemanha. Irlanda. E... Holanda. Show, galera? Então... Se vocês gostaram do vídeo sobre as moedas do Euro. Desse bonequinho aqui de criança. Foi bem embolada né? Então... Dá o like aí no vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar. E também tem outros vídeos a respeito de moedas no canal. Beleza, pessoal? Então... Eu já agradeço. Por terem assistido. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.